Tenho grandes momentos, grandes momentos como jogador do Benfica e é difícil, é difícil escolher, escolher os melhores, mas penso que será em 2004, 2005, o campeonato de 2004, 2005, a final contra o Sporting, no Estado da Luz, no Pavilhão da Luz, num Pavilhão completamente cheio de benfiquistas, em que no jogo decisivo, o jogo da final, o grande momento, acho que foi um dos grandes momentos, se não, o maior momento da minha carreira, foi quando nessa final que estivemos sempre a perder, em que pensemos, penso eu, 7-5, e nessa final eu marquei 5 golos, 4 no prolongamento, foi um jogo especial, foi um jogo difícil, foi contra um adversário que dá prazer ganhar, que é o caso do Sporting, e esse foi um dos grandes momentos da minha carreira, foi naquele campeonato de 2004, 2005, na final do play-off, como já disse, marquei 5 golos, quanto ao golo mais bonito que marquei, não sei, não sei, aqueles 5 golos que marquei nesse jogo foram golos bonitos, mas foram mais de mil golos na minha carreira, mais de 500 se calhar no Benfica, é difícil escolher um, marcava muitos golos com o pé esquerdo, marcava alguns com o pé direito, mas do que o pé direito saía aqueles golos mais espetaculares, porque a bola saía imprevisível quando saía do pé direito, mas não tenho assim um golo especial, porque foram muitos, foram todos muitos e bonitos, mas o momento mais especial que eu tive no Benfica foi esse, foi esse 7 a 5 na final, em que eu marquei 5 golos, e claro, como treinador, a conquista da Liga dos Campeões.